Você sabe o que faz você ser um desenvolvedor diferenciado dos demais na área de desenvolvimento de jogos? Se não, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que essa informação vai te ajudar muito e se você já está no mundo de desenvolvimento de games, pode mudar o rumo da sua carreira, seja como desenvolvedor indie, seja atuando em alguma empresa, enfim. Se você ainda não conhece o curso da Dunk Code, que atualmente é líder no mercado de desenvolvimento de jogos, o link está aqui embaixo na descrição. O curso te ensina como criar jogos em 2D e 3D e, além disso, você cria a sua própria Game Engine e eu também ensino a você como dominar as principais Game Engines do mercado, como Game Maker e Unity. Esse é o curso perfeito para aqueles que estão começando, para aqueles que já estão, inclusive, em nível avançado, atualmente é o mais completo do Brasil. E a gente já está aí, a Dunk Code ultrapassou a marca de 13 mil alunos e cada dia crescendo mais. Eu agradeço muito se você já é nosso aluno e se não é ainda nosso aluno, eu vou ter o maior prazer de ser o seu instrutor e mentor nessa jornada. Beleza? Vamos ao tema do vídeo, então. Hoje, galera, se você pegar 10 desenvolvedores de jogos e perguntar qual tecnologia você utiliza para desenvolver o seu jogo, desses 10, muito provavelmente os 10 ou, sei lá, 9, praticamente todos vão te dizer apenas uma tecnologia. Isso, eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, né? De fato, a gente tem que focar em alguma tecnologia que a gente é bom, que a gente consiga fazer praticamente o que a gente quiser. Mas, e novamente refletindo essa minha ideia, esse meu pensamento e o que eu sou hoje como desenvolvedor de jogo, porque além de ser desenvolvedor de jogo, eu também sou desenvolvedor full stack, né? Na área de software, programação web, enfim, né? Que é a questão de diversificar as tecnologias que você desenvolve, tá? Então, eu pego o curso da Dunk como exemplo, porque ali eu ensino você como criar a sua própria game engine em Java, você ainda aprende como desenvolver com Unity em C Sharp e com Game Maker, tá? Mas daí entra aquela questão desses 10 desenvolvedores que você pegou, tá? Eu estou dando 10 no número aleatório só para você entender a proporção. Eu tenho certeza que eles vão te dizer que eles desenvolvem com uma tecnologia. Seja o desenvolvedor, ele fale que desenvolva com Unity, apenas Unity, o outro vai dizer que desenvolve com Game Maker, o outro vai dizer que, quem sabe, desenvolve só com C++, enfim, tá? Não estou dizendo que todos vão acontecer isso, né? Mas hoje uma característica muito comum dos desenvolvedores de jogos é serem limitados a apenas uma tecnologia, tá? Então, o que acontece aí, né? Hoje, pela facilidade que tem para desenvolver jogos, graças a essas game engines prontas que tem no mercado, como Game Maker, Unity, tem outras, né? Como Godot, enfim, né? Entra aquela questão da limitação. Poxa, eu sou um desenvolvedor de jogos no Game Maker. Beleza, no Game Maker dá para fazer coisas incríveis. Porém, tem algumas coisas que não dá para fazer. É muito difícil desenvolver jogos em 3D com Game Maker. Então, o que vai acontecer com o desenvolvedor ali? Ou ele vai fazer uma gambiarra com Game Maker, que eu já vi muita gente fazendo, inclusive eu já fiz, ou ele pode procurar outras alternativas, como um Real Engine ou Unity, que o foco é mais em 3D, né? No meu caso, eu foco com Unity, tá? Então, essa questão de diversificar as tecnologias, não só vai abrir o seu leque para outras tecnologias do mercado e te deixar atualizado, vai te dar grandes possibilidades para você conseguir desenvolver ainda mais jogos, né? E isso a gente vê claramente no nosso curso de desenvolvimento de games, porque antes de eu ensinar a desenvolver com as outras game engines que tem no mercado, a gente cria a nossa própria game engine. E isso é um dos grandes diferenciais porque a galera entende, né? Tem muita gente que adquire o curso e já vai direto para o módulo de Game Maker e Unity. É uma preferência, né? O curso está livre para navegar entre as aulas. Mas é importante ressaltar que o motivo de eu ensinar a desenvolver a própria game engine, depois que você aprende a desenvolver a sua própria game engine, para aprender qualquer tecnologia, você tira de letra. Isso porque todas as funções já estão prontas, a game engine já vem redonda para você desenvolver. Então, isso, realmente, se você faz o nosso curso de desenvolvimento de games, de fato, você já tem esse diferencial, se você segue a risca todas as aulas que eu coloco ali. Se não, se você faz outro curso, enfim, não estou dizendo que tem que fazer o curso da Dante Code, não. Mas se você faz outro curso e está estudando apenas uma tecnologia, vai chegar uma hora que você vai ficar limitado, né? Por exemplo, o Unity, beleza, dá para desenvolver jogos em 2D pelo Unity. Eu prefiro, quando eu estou desenvolvendo jogos em 2D, enfim, eu utilizo minha própria game engine ou utilizo o game maker, né? Mas eu também poderia utilizar o Unity se eu quiser. Então, você perceba que, diante dessas possibilidades que eu tenho, eu consigo muito mais facilmente tirar minhas ideias do papel. Eu não fico limitado, né? Porque se uma tecnologia não atender o que eu preciso, eu vou em outra. E isso é muito bacana, muito bacana mesmo, tá? E essa minha visão que eu tenho, que eu trouxe para o desenvolvimento de games da Dante Code e minha experiência profissional, é por causa que eu já era programador antes de começar com o desenvolvimento de games. Então, eu meio que... E como eu sou programador full stack, eu tenho que estar sempre dentro das tecnologias, que isso influenciou nessa minha... Como é que eu posso dizer para você? Nessa minha jornada. E é isso que eu passo para os alunos também. Então, se hoje você está limitado apenas em uma tecnologia e sente realmente falta, que você, poxa, eu queria fazer aquilo, mas não tem como eu fazer com o Game Maker, por exemplo, ou não tem como eu fazer com a Unity, enfim, né? Você vai lá e aprende outra tecnologia. Mas é importante ressaltar, galera, nesse vídeo, que tem uma diferença de você saber diversas tecnologias, né? Saber diversas tecnologias, tendo como foco alguma principal e tem aquela diferença de você estar aprendendo pedacinho por pedacinho em cada uma. Se você está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, está errado, tá? Daí eu já estou te dizendo que está errado, né? Por mais que esteja seguindo esse conselho que eu estou dando, esse diferencial, está errado. Porque antes de você começar a aprender as outras tecnologias, as outras game engines, você precisa, de fato, dominar alguma coisa primeiro. Seja criando sua própria game engine, seja desenvolvendo com Game Maker, com Unity, enfim, Unreal, Godot e outras diversas engines que tem no mercado, tá? Então você precisa dominar alguma tecnologia primeiro para daí você partir para esse diferencial que eu estou dizendo que eu tenho certeza, né? Porque eu sinto, eu já vi e que, de fato, faz a diferença na vida de um desenvolvedor. Isso não só como desenvolvedor de jogo, também como desenvolvedor de software, desenvolvedor web, enfim. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu estou vendo aqui que eu estou até suando, tá? Acho que é porque eu acabei de treinar, eu estou um pouquinho quente aqui, mas enfim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu feedback, sugestões para vídeo e qualquer dúvida, conte sempre comigo, tá bom? Te desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!